Só pra deixar claro pessoal que esse vídeo é um vídeo instrutivo tá e não de ensinar pessoas a transformar um airsoft em arma de fogo e sim explicando se realmente dá se não dá hoje vou mostrar uma coisa muito curiosa que muita gente pesquisa no youtube que é sobre a airsoft transformar a airsoft em arma de fogo é possível eu vou explicar tudo pra vocês aqui se aqui é um revolver full metal tá gente é de ar comprimido da Ross então assim tem gente fazendo vídeo aí mostrando esse revólver atirando e disparando como se fosse uma arma de fogo vou mostrar pra vocês se realmente dá pra fazer isso mas também não vou ensinar ninguém a transformar um airsoft em arma de fogo não tá gente porque isso é crime tá não pode fazer isso eu só vou falar se é possível beleza mas acompanha um vídeo que vou explicar tudo pra vocês o que que esses caras estão fazendo ele é a primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês também gente é que vocês deixam lá que se tiver gostando de se inscreve no canal caso vocês quiserem acompanhar pode ver aí ó que ele tem ó tem um tambor aqui ó o tambor aqui certinho aqui ele causa munição de 38 calça tranquila munição aqui e eu vou fazer uma simulação como que essa arma atiraria de se fosse de verdade tá de se eu tivesse usando a munição de verdade óbvio que eu não vou colocar munição de 38 aqui de verdade faz ela disparar porque vai estragar o meu airsoft tá terei que modificar maior das coisas aqui mas eu vou fazer uma simulação espero que vocês gostem tá é a parte 2 um vídeo que eu já gravei há muito tempo então esse vídeo que é como se fosse uma continuação do primeiro vou deixar o card dele aqui pra vocês vocês então assim só para vocês terem noção ela tá sem bb tá gente ó já olhei aqui não tem bb e ela é de ar só para você ver uma arma de gás olha o que que ela já faz vou colocar abafado aqui porque é muito alto tá o som ó é olha para vocês ver gente essa aqui é a munição de ponto 40 é ponto 40 tá ela não tem pólvora não oferece nenhum risco ponto 40 cara aí os caras estão colocando isso aqui ó mas não é sorte isso aqui para enganar vocês isso aqui é vendido em loja de depósito de material de construção isso aqui é para disparar gesso tá pino de gesso olha o tamanzinho cara parece um menor que a 22 então estão colocando isso aqui não é soft tá então estou colocando essa balinha aqui não é soft vou mostrar para vocês aqui estou colocando essa balinha não é soft aqui é fazendo uma uma mudando aqui mudando a mola e disparando isso eu já vi vídeo de gente disparando com carabina de chumbinho assim é colocando munição de calibre 22 aí tá pessoal isso é crime então assim se você fazer eu não pode nem ensinar isso no youtube porque crime tá youtube barra na hora então os caras estão colocando isso aqui cara e o pessoal tá achando que é 22 munição de 22 tá tá isso aqui não é 22 não porque o 22 é muito maior tá olha a munição de 22 aqui e olha esse aqui a diferença absurda gente ó pode ver aqui que a diferença é muito tá aí essa é um 22 olha aqui o tamanho cara olha aqui e os caras estão colocando esse aqui aí o povo tá achando aí que tá fazendo vídeo de arma disparando esse é soft pessoal ele é muito pesado ele tem uma construção muito forte tá por causa do preço também e porque ele é de gás só que tem uma coisa muita gente fica achando que transformar é soft em arma de fogo vai funcionar pode funcionar mas não vai aguentar muito tempo tá porque isso aqui é soft pessoal se você for te comprar aquelas de 100 reais por exemplo o tiro que você dá já era vai quebrar na hora esse aqui por outro lado já tem um mecanismo todo de metal para ver que tem graxa aqui tá vendo ele é todo de metal mas o preço também que você paga nesse aqui quase que dá para você comprar uma arma legalizada cara você entendeu porque assim você compra aí é rifle por dois mil e seiscentos reais dois mil e quinhentos reais você compra uma bacana e sabe até de 22 né se você transformou é só tinha arma de fogo você vai cometendo crime isso errado então assim se polícia te pegar você tá ferrado você vai preso então vai pagar multa vai perder sua arma né a mais um bandido entrou na minha casa aqui para me defender você tirar no cara por mais que tá errado você vai preso também por porte legal de arma de fogo então não compensa tá não compensa fazer isso essa munição que não tem pólvora tá gente ela já foi defragrada já ela é só de demonstração de esfeite essa que é um de 38 vocês podem aquela calça ela calça ó então o que eu tenho para falar com vocês aqui dá para transformar um é só tinha arma de fogo dá é claro que dá cara se eu falar que não dá eu tô tô sendo muito ignorante mas é uma coisa que não vale a pena então fica a dica aí beleza é a 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